Quero convidar vocês para o culto da família, na Igreja Família Cristão. Vocês são nossos convidados de honra para estar aqui com a gente, para celebrar o culto da família. A família é um projeto de Deus. Eu convido a todos vocês para que venham participar conosco. Dia 21, não se esqueça. Às 19h.